É, vamos falar um pouquinho mais de Cyberpunk porque, cara, brincadeira essa CD Projekt, viu? Tipo assim, eu sou fã dessa empresa há muito tempo. A forma como ela trata os seus consumidores é impressionante. E não só como ela trata nós, consumidores, os fãs da empresa, mas como ela trata os produtos, os jogos. Mas as últimas declarações do presidente e CEO do Cyberpunk, da CD Projekt, perdão, a respeito de microtransações e DLCs em Cyberpunk 2077, são simplesmente incríveis. Então vamos lá, sem maiores delongos, vamos falar sobre isso hoje. Com tudo o que está acontecendo no mundo, crise econômica, recessão econômica, o valor de muitos produtos subindo absurdamente, você tem uma empresa como essa que trata a sua base de fãs e os seus consumidores com carinho e respeito, provavelmente incomparáveis com qualquer outra empresa de jogos. E muitas empresas de qualquer área de atuação, ponto. Então é o seguinte, a CD deu uma declaração recente que no modo multiplayer vai haver microtransações. Nós vamos encontrar microtransações no modo multiplayer do jogo. E também teremos mais DLCs e possivelmente expansões que em The Witcher. O presidente e CEO da empresa, Adam Kshinsky, afirmou que em comparação com The Witcher 3, teremos mais DLCs e possivelmente expansões. Próximo ao lançamento, daremos todos os detalhes e esclarecimentos a respeito das DLCs e expansões em Cyberpunk. Uma série de DLCs gratuitas e detalhamento das expansões serão descritos muito, muito em breve. Eu estava lendo a matéria em inglês e pelo que eu entendi, eu posso ter entendido errado, nós teremos mais do que apenas duas expansões. Porque se vocês pararem para observar, é meio que uma regra de mercado. Todos os jogos acabam ganhando duas expansões. E geralmente, uma dessas expansões de forma nada criativa é neve. Inclusive, eu já abordei esse assunto em outro vídeo no canal. Pelo que eu entendi da entrevista dele, nós teremos, como ele disse que vamos ter mais conteúdo do que em The Witcher 3, muito mais conteúdo. Ele não disse um pouco mais conteúdo ou algum conteúdo a mais. Ele disse com todas as letras, teremos muito mais conteúdo. Ele disse que teremos muito mais DLCs. Logo na minha interpretação dessas DLCs gratuitas, se vocês pararem para lembrar, em The Witcher 3, no meio das DLCs nós tivemos os cortes de cabelo, que foram colocados como DLC gratuito. Mais movimentos, animações de luta e finalizações com o Geralt. Tivemos algumas missões também, né? E, se eu não me engano, não me lembro se teve algum item de cosmético, porque você pode considerar que os cortes de cabelo eram itens de cosméticos. Mas, de qualquer forma, foram 10 DLCs gratuitas em The Witcher 3. Você comprava o jogo base, pagava abaixo da média de mercado, né? De AAA, bem abaixo da média. Sensacional isso. E ainda ganhava 10 DLCs gratuitas. Tem empresa aí que vende a cor azul para botar na arminha por 50 dólares. Enfim, e outros itens mais aí, vendendo por 5, 10 dólares. Um absurdo. A Cine Project deu 10 DLCs em The Witcher 3 gratuitas. Além disso, a gente teve duas expansões maravilhosas que, inclusive, ganharam o jogo do ano. Coisa que não é normal, uma expansão ganhar o jogo do ano. Eu achei Corações de Pedra muito bom, muito boa expansão. E o sangue e vinho nem se fala. Então, quando ele diz que teremos mais conteúdo em Cyberpunk, creio que teremos, de repente, 3 ou 4 expansões. Posso estar enganado. Mas, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, apostaria em, no mínimo, 3 expansões bastante significativas para Cyberpunk 2077. E isso não inclui modo multiplayer, tá, pessoal? Que modo multiplayer é um modo de jogo. Eles estão falando de conteúdo para o single player, para a campanha. Isso é fantástico. Continuando aqui, o multiplayer, ele está programado para algum momento em 2022. E não teremos práticas canárias e gananciosas no que diz respeito a microtransações. Serão, em sua maioria, e basicamente, coisas para serem compradas tipo cosméticos. Então, abre aspas agora para o presidente Adam da CD Projekt Red. Abre aspas. Então, continuando o que o presidente está dizendo. O objetivo é projetar monetização de uma maneira que deixe os consumidores e fãs felizes em gastar dinheiro. Não pretendo ser cínico ou esconder alguma coisa. Apenas acho que a monetização é sobre criar um sentimento de valor. Queremos que nossos jogadores fiquem felizes em gastar dinheiro com nossos produtos. Não acredito que você vai poder comprar uma arma que vai te dar vantagem contra outros jogadores no multiplayer. Afinal de contas, a CD já deixou bem claro que não vão fazer esse tipo de prática canalha. O cartão de crédito mais gordo faz o jogador ser o melhor jogador no multiplayer. Eles já deixaram isso bem claro. Mas, quando se trata de coisas grandes e que tragam valor ao produto, nós vamos poder esperar dentro da área de cosméticos e outras cocitas mais, que não vão necessariamente te dar vantagens no multiplayer. Elementos que aumentem a imersão no jogo e que sejam sensacionais. Porque nós estamos falando de CD Projekt Red. Eu não sei o que esperar, além de uns cosméticos sensacionais. Mas, provavelmente, podem ter outros elementos que tenham uma função nula com os cosméticos, a não ser apenas a de você achar maneiro, mas que sejam tão bem feitas que você fique feliz em pegar seu suado dinheiro e gastar. Continuando aqui, para finalizar a fala do presidente, o mesmo pensamento se refere a microtransações. Esperem por elas, porém, sem práticas agressivas. Não queremos desagradar ou irritar nossos jogadores e fãs. Este é o objetivo máximo do nosso trabalho. A CD também, através do presidente, disse que não vai subir o preço dos seus jogos para 70 dólares, como várias empresas estão fazendo. Se vocês entrarem no Steam hoje, eu não sei como está na loja do Playstation, nem na loja da Microsoft, mas na loja do Steam hoje, se vocês entrarem, vocês vão ver que vários jogos inflacionaram absurdamente nos últimos dois meses. Mas, assim, coisa absurda. E a CD disse que não vai fazer isso, porque ela começou a comercializar o Cyberpunk 2077 a 60 dólares, e, assim, ela manterá o valor até o dia do lançamento. Não sei depois do lançamento e depois das expansões se o preço vai subir. Acredito que não, mas, com certeza, até o momento do lançamento ali, antes das expansões, antes de tudo, ela afirmou categoricamente, 60 dólares o preço base. E, cara, você tem que manter palma para uma empresa dessa. Não tem muito o que fazer, né? É isso. Foi um vídeo curto, era só para falar dessas novidades maravilhosas. Notícias boas, hein? Notícias boas. O trem da hype está a mil por hora, mil por hora. Eu não consigo me controlar mais de... Caraca, a ansiedade pelo dia 19 de novembro, que está para chegar aí. Deixa eu ver, nós estamos no dia 9 de setembro, então, deixa eu ver, no YouTube, não faltam dois meses e dez dias. Pessoal, 70 dias entre nós e Cyberpunk 2077. Valeu, galera. Valeu, abração.